Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje dia 7 de setembro, quinta-feira, olha estamos de parabéns, o Brasil hoje lembra a independência, o dia da pátria, então vamos rezar pela nossa pátria, nosso Brasil encontre seus caminhos de desenvolvimento, de bom entendimento, que acabem essas divisões que estão estragando a nossa sociedade, e nós continuamos a ler a carta de São Paulo aos Colossenses, estamos no capítulo 1 ainda, no versículo 9 a 14, e aqui São Paulo diz uma coisa que é muito interessante também, Desde que recebemos essas notícias, ele tinha recebido notícias sobre a comunidade, ele diz, Não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria, com discernimento da luz do Espírito, pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para ser desagradáveis em tudo, veja só, Então São Paulo, ele reza novamente por aquela comunidade, está rezando por aquela comunidade, e com insistência, e o que ele está pedindo para aquela comunidade? Coisas que são básicas na nossa vida, chegar ao conhecimento da vontade de Deus, plenamente, quer dizer, conhecer realmente qual a vontade de Deus, Porque Deus, ele tem um plano para nós, então você precisa conhecer o que Deus quer realmente de nós, quer de você, de mim, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa paróquia, qual é a vontade de Deus? Isso é o importante, porque é como uma estação de rádio, você está querendo ouvir a rádio de esterro, por exemplo, você tem de sintonizar, se ficar meio fora, você não ouve direito, ou não ouve, Assim também, nossa vida tem de sintonizada com a vontade de Deus, para realizar, e para ser realizada, então a vontade de Deus, então conhecer a vontade de Deus, como é que a gente conhece a vontade de Deus? Jesus que nos revela, depois, ele diz assim, com toda a sabedoria, veja, sabedoria, sempre a gente começa, comenta com vocês, sabedoria não é informações, ciência são informações, sabedoria é saber viver, Então, você saber a vontade de Deus, para você viver bem a sua vida, como consequência, então você ser feliz, na medida do possível, nessa terra, e depois encontrarmos todos a grande felicidade junto de Deus na eternidade, e depois ele diz, então conhecer a vontade de Deus, com toda a sabedoria, e com discernimento, na luz do Espírito Santo, O que é o discernimento? Você saber separar o bom do ruim, a verdade da mentira, e é um pouquinho complicado isso, quer dizer, como é que a gente vai discernir o que Deus quer, afinal de contas, Então, às vezes, você está diante de situações, você tem de julgar, para onde é que eu vou, então esse é o discernimento, agora, para discernir bem, nós precisamos da luz do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é o grande conselheiro, Veja só, um dos donos do Espírito Santo, qual é? É o dom do conselho, então, o que é ser dom do conselho? De nós aconselharmos os outros? Também, mas sobretudo, a gente receber o conselho de Deus, o conselho do Espírito Santo, Para a gente ver o que é melhor na nossa vida, porque nós temos de decidir bem qual é a vontade de Deus, não é? Para quê? Aí, São Paulo vai dizer, Depois, deveis levar uma vida digna do Senhor, e nós devemos viver realmente uma vida como Deus deseja, uma vida digna, veja só, uma vida digna do Senhor, Veja que coisa bonita, meu Deus do céu, não é? Como São Paulo pedindo para aquela comunidade, rezando para aquela comunidade, para ter isso, saber a vontade de Deus, Contra da sabedoria, e discernindo bem, com a luz do Espírito Santo, para levar uma vida digna, vamos fazer isso, pedir a Deus, não é? Peço muito a Deus para você, e pelo Brasil também, Então, agora uma bênção para você, para sua família, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja diante de ti, para te guiar, atrás de ti, para te proteger, aos teus lados, para te acompanhar, Pela intercessão da bem-aventurada, sempre virgem Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, de São José e de todos os santos, Dessa sobre ti, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre, amém. Um abraço, bem grande, e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção, Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do Youtube, Desterro FM.